Bom dia a todos. Eu vou dirigir umas breves palavras. Muito obrigada por terem vindo. Como disse o Sr. Coronel Jara Franco, hoje cabe-me representar não só a Autónoma Académica, algumas caras desta plateia já me conhecem nessa função, mas também representar a Universidade e é nessa qualidade que vos dou as boas-vindas e que agradeço a presença de todos, numa iniciativa que é mais uma vez resultado da parceria que esta Universidade tem de longa data com, enfim, na dupla, a sessão com a ADSP e com o Coronel Jara Franco, como todos praticamente sabem, aqui nesta assistência é a pessoa que connosco coordena as formações que temos direcionadas para o vosso universo. Estas formações são do conhecimento de todos, que já vão longas, já vamos em muitas edições, já se formaram nesta Universidade muitos profissionais de segurança, muitos mesmo, para não dizer nenhum número que não faça jus ao total, mas já são umas centenas, já estamos a falar de umas centenas de alunos que passaram por aqui e, portanto, para a UAL isso é o reflexo da relevância desta área nas áreas do saber da UAL. Nós, do ponto de vista das áreas do saber, colocamos os nossos cursos que estão em direção de segurança e de coordenação de segurança dos recentes desportivos, debaixo da área do saber das ciências económicas e empresariais e não tem sido uma má opção porque, de facto, entendemos que ela é uma forma de gestão dentro de um setor específico, como tantos outros existem. Portanto, tem sido assim que nós a temos entendido e que temos posto a nossa máquina, enfim, a estrutura desta casa, ao serviço, obviamente, na implementação destes dois cursos que são o ponto de aplicação mais visível desta parceria, mas ao nível da organização destes eventos, onde temos estado com a presença até do Sr. Reitor, já tive a oportunidade de justificar a ausência do Sr. Reitor hoje aqui, mas quem tem vindo de representar a UAL tem sido o Sr. Reitor da UAL e, portanto, eu acho que mais mostrar a relevância deste projeto de formação neste setor de atividade tão específico, acho que está plasmado naquilo que tem sido a nossa atividade com todos vocês, eu vejo aqui muitas caras conhecidas, a gente qualquer dia já vos conhece mais ou menos a todos e, portanto, acho que tem sido visível, patente o empenho que temos tido e a relevância que para a Universidade tem este setor e esta área do saber. Eu estava a ouvir o Cornel Jara Franco, não dominando as leis, mas mesmo assim fazendo aqui dois apontamentos ou três, porque o conhecimento nunca ocupa espaço, muito pelo contrário, faz-nos é galhar mais espaço para conseguirmos compreender outras variáveis da vida que nos rodeia. Para a Universidade ser uma das partes que contribui para a valorização dos recursos humanos deste setor, damos a nossa missão como cumprida. Ser essa peça e ter esse papel e fazermos o nosso melhor naquilo que é, de facto, ouvindo, e não foi só hoje, um desafio que o setor tem, que é na valorização dos próprios recursos humanos, quer dizer, é um desafio que o país tem, desse ponto de vista estamos sentados num sítio em que se calhar todos os dias cumprimos um bocadinho a nossa missão, porque é de facto um desafio que o país tem, mas não deixa de ser também um desafio que o vosso setor tem. E, portanto, nós vemos que as próprias qualificações de base dos alunos que nós podemos perceber, por exemplo, nos nossos cursos, estão a estreitar, estão a ser mais exigentes, tivemos, ainda há um balão de oxigênio aqui e outro ali, mas esse caminho mostra isso, mostra que a valorização dos recursos humanos, por todas as partes intervinentes neste setor, não é? Porque uma lei, quando é finalmente aprovada e promulgada e publicada em Diário da República, já ouviu muita gente envolvida, não foi um senhor sozinho lá no gabinete que fez a lei. E, portanto, esse é um desafio que o setor tem e é um desafio para o qual nós tentamos dar um contributo e um contributo positivo. E eu tenho a certeza que é um contributo positivo, que falo com muita gente e ouço e converso e cruzamos opiniões e vemos o interesse que as pessoas continuam a ter. Bem sabemos que é um setor também de capital intensivo, de trabalho intensivo e, portanto, sendo um setor de trabalho intensivo, tem um quadro de recursos humanos muito vasto, não é? Mas cá estamos nós com o nosso saber e a nossa capacidade para ajudar nesse desafio, que é a valorização dos recursos humanos. Com essa valorização não temos nenhuma dúvida, acho coletivamente que o setor dignificar-se-á, será mais respeitado pelos seus pares, mas sobretudo terá uma melhor capacidade de levar a cabo a sua missão. Eu já disse que a nossa fica cumprida quando ajudamos a valorizar os recursos humanos. A vossa fica cumprida certamente quando todas as medidas e mais algumas e todos os atributos e todas as obrigações legais são cumpridas. E imagino eu que haja poucos incidentes e poucos acidentes os dois, não é? Que também é um sinal de que todo o trabalho que vocês estão a desenvolver está a ser desenvolvido da forma correta. E, portanto, é com este pensamento que norteamos também o nosso comportamento e as nossas atitudes, não é? E, portanto, é isso que nos faz todos os dias trabalhar porque, de facto, no ano letivo inteiro, que são poucos os dias em que nós não fazemos absolutamente nada com nenhum aluno ou nenhuma interação com os cursos que temos. Nós, neste momento, temos à volta de quase 80 alunos em dois cursos nesta universidade a receber formação e, portanto, é este espírito que nos tem norteado e que, obviamente, depois, numa parceria que se quer digna, permanente, com identificação dos pontos relevantes, nós associamos-nos, obviamente, a todos os eventos que a ADSP, que é nosso parceiro, e o por melhor já era franco, enfim, excluo de voltar a referir a relevância, que nos propõem e que nós, obviamente, nos associamos. Eu fico muito satisfeita de ver ao auditório praticamente cheio de pessoas. Temos a esperança que, com o andar do dia e as pessoas finalmente estacionarem os carros neste sítio, que, enfim, é péssimo para estacionar carros, não é mau, é péssimo, mas é bem servido de transportes, não se pode ter tudo. Diziam-me os meus pais quando éramos pequeninos, portanto, não temos onde pôr o carro, mas temos um metro à porta. Já é uma alternativa boa. Que a sala ainda venha a ficar mais composta e, portanto, desejo a todos um bom dia de trabalho, mais um dia que seja mais uma peça na engrenagem para que o setor ande para a frente e que ele se torne, como eu dizia, digno, visto com olhos de dignidade por quem olha de fora, pelos outros stakeholders, quem olha de fora deste setor para vocês. E, portanto, este seja um dia que seja mais uma pedra nessa valorização dos recursos humanos, desafio, já me estou a repetir muitas vezes com a palavra desafio, mas missão e desafio na qual a UAL se tem associado e tem colocado bastante relevância e importância naquilo que entendemos que é o papel deste setor. Portanto, muito obrigada a todos por terem vindo. Desejo-vos um bom dia de trabalho. Alguma coisa que seja precisa, nós vamos estar cá a acompanhar, ainda que não aqui em pessoa, o dia todo o evento, mas estamos aqui a passos, literalmente a passos e, portanto, se alguma coisa for mais necessária da nossa parte, disponham e esperemos mesmo que o dia seja de soma positiva no final neste caminho que todos estamos a fazer em volta deste setor. Muito obrigada.